Para onde és a portela querida Pra muitos um rio que passou em sua vida A velha guarda não se cansa de cantar Se for contar suas histórias, hoje não vou terminar Mas eu, um simples poeta de rua Sonho com a águia gravando Meu nome é Portela na lua Com vinte e duas estrelas Cintilando a lua Para o poeta iluminar Para onde és a portela querida Pra muitos um rio que passou em sua vida A velha guarda não se cansa de cantar Se for contar suas histórias, hoje não vou terminar Mas eu, um simples poeta de rua Sonho com a águia gravando Meu nome é Portela na lua Com vinte e duas estrelas Cintilando a lua Para o poeta iluminar A paixão Por ti surgiu tão de repente Tomou meu corpo tão ardente Comprembraza o meu coração Portela Portela Quando eu te vi lá na avenida O tsunami azul e branco de emoção Arrastando a multidão Portela Quando eu te vi lá na avenida Quando eu te vi lá na avenida O tsunami azul e branco de emoção Arrastando a multidão A paixão A paixão Por ti surgiu tão de repente Tomou meu corpo tão ardente Ponto em braça O meu coração Portela Quando eu te vi lá na avenida O tsunami azul e branco de emoção Arrastando a multidão Portela Quando eu te vi lá na avenida O tsunami azul e branco de emoção Arrastando a multidão Meu nome é Portela Meu nome é Portela Meu nome é Portela O tsunami azul e branco de emoção Obrigado.